Quem nunca pensou em dar uma pedalada no fim de semana? Mas aqui o passatempo ficou bem mais sério. Cerca de 150 ciclistas deram uma largada para o Tour do Rio. Serão quase 800 quilômetros percorridos do Rio de Janeiro a Três Rios, passando por mais três cidades. Os atletas estão divididos em 18 equipes de diferentes nacionalidades. E não é que tem brasileiro defendendo as cores de outro país? Sempre tive esse sonho de competir na Europa. E em 2007 apareceu essa oportunidade, contrato com a Trevidiane. Eu estou lá já, esse é o meu terceiro ano. E estou lá em busca de passar profissional, que esse é o meu maior sonho. Rafael vem de longe, mas tem gente aqui pertinho que já sai na frente. Anderson representa a equipe do Rio de Janeiro. E conhece de cor o trajeto para a vitória. Acredito que a gente conhece o percurso daqui para a Anga. Então a gente já fez esse caminho já algumas vezes, treinando. Então não é um percurso difícil para a gente não. Claro, são equipes profissionais. Então a gente quer, vamos ver se marca eles. E vamos ver se a gente tem o melhor resultado dos outros anos todos. Antes de enfrentar a maratona é preciso descanso. No começo elas estavam assim, quietinhas, nadelas. Mas foi só os fortões chegarem que as magrelas ficaram assim. Cansa só de olhar, não é não? Mas nos próximos cinco dias, essa vai ser a rotina de todos eles. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.